Esse cara, meu, ele... Semana passada já tinha sido preso e foi seguro por populares na central. Tomou umas cotoveladas no pé da lata. Foi preso, levado pra delegacia. Hoje ele voltou a cometer furto de novo no centro. E foi seguro de novo pelo povo. O André Menegheri Mancini foi detido e agora vai pra central. Curtou bateria por causa do vício ainda? Verdade. O que que acontece? Não tem gente ao mal em primo? Então, rapaz, eu tenho 22 anos de profissão aí, ó. Você tá entendendo? Como é a sua profissão, filho? Sou mecânico. Verdade. O André, André, você entrou no crack? Eu entrei no crack, depois com uma bobeira que aconteceu na minha vida aí e não consigo sair mais. E agora anda pelas ruas ou tem uma casa? Tem moradia, eu tenho tudo. Minha família tem comércio, tem tudo, sabe? Minha família é direita. André, você é um perdidão em lugar da droga, então? Ah, senhor. Quantos anos já de vinte? Quero pedir ajuda aí, fazer uma pílula aí, ó. Ajuda aí com advogado, alguma coisa pra mim ser internado. Clínico? É, é verdade. Quantos anos de vício? Oito anos. Oito anos. Começou na maconha? Eu emagreci 40 quilos em oito meses. A tua família é de bem, então? Podia estar trabalhando? Minha família tem comércio, meu pai tem comércio há 40 anos aqui na Vila Casona, senhor. Uma humilhação pra eles. Já fui preso várias vezes? Já fui três vezes preso, num mês. Num mês. Tudo por causa da conta do crack? Tudo por causa do crack. E agora tá mais uma vez induzindo preso? Fechado, porque eu tirei a tornozeleira. Ah, você tava de tornozeleira? Tava. Peça uma pílula aí, ó. Verdade. Peça uma pílula aí, ó. Pra quem puder me ajudar. Rapaz, outra vez ele veio com uma conversa que foi cometer o furo por causa da filha que tá fazendo aniversário. Agora ele chora porque precisa de uma clínica. Ô, irmão, você vai me desculpar. Mas só esse ano você já caiu cinco vezes. Como que a gente... A gente até quer fazer um esforço de acreditar na sua história. Mas se você não fica na cadeia numa outra semana, você começa a cometer crime de novo. Daí fica difícil alguém querer te dar uma mão, né? Quem sabe, se parar de cometer delitos aí, a pessoa não vai te ajudar. Claro que o vício da droga é um vício maldito. É assim, mas toda vez que é preso, vem com conversinha. E mal sai da cadeia e já vai preso de novo. Adoro, hein?